Gente, se não for pra andar bonita na pandemia de máscara, eu nem saio de casa. Brincadeiras à parte. Hoje eu vim trazer mais um tutorial pra vocês... Hoje eu vim trazer mais um tutorial pra vocês de máscara. Dessa vez eu fiz uma máscara de pérola. É uma máscara vinho. Acho que no vídeo tá parecendo um pouco vermelho, mas ela é vinho. E vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Ela ficou lindíssima, eu tô apaixonada. E quando... Gente, não é porque nós vamos sair de máscara que o nosso look tem que estar feio, tá bom? Protegidas em primeiro lugar. Primeiramente protegidas e, segundamente, estilosas. Se vocês quiserem conferir o tutorial, é só continuar assistindo o vídeo. E meus amores, passando aqui rapidinho pra falar pra vocês que em janeiro eu vou postar vídeo todos os dias, às 20 horas, pra vocês, tá? Aproveitar que tá todo mundo em casa nessa pandemia, né? Todo mundo querendo assistir conteúdos legais aqui no YouTube. Então eu preparei vários vídeos incríveis. Então fiquem ligadas. Antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês o brinco que eu estou usando. É da minha coleção Brisa Chique. Vai lá no site. Eu crio peças exclusivas de bijuteria e semijóia. Eu vou deixar aqui pra vocês conferirem, tá? E bora pro tutorial que eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem fizer a máscara, me marca lá no Instagram que eu quero ver. Eu vou repostar, tá? Hashtag eu de Monique Hit. Use essa tag que eu quero ver, tá bom? Amores, eu vou mostrar pra vocês, então, como customizar essa máscara vinho com pérolas. Eu comprei essa cartelinha de pérola, mas pode ser qualquer chatom que você tem em casa. Essas cartelinhas geralmente são 5 reais. Vocês acham nessas lojinhas do chinês? Ou no centro da sua cidade? E nós vamos colar as pérolazinhas. Eu já fiz um vídeo customizando uma máscara preta de brilho, que ela ficou maravilhosa. Vocês amaram? E aí, eu vim trazer essa de pérola. A de pérola, você pode fazer num fundinho claro também, numa máscara branca, rosê, nude, tá? Mas como eu só tinha essa vinho, eu vou fazer nela. Mas eu acho que vai ficar bonito. Aí, essa pérola já vem com uma colinha, sabe? Só que eu não confio muito nessa colinha. Aí eu vou usar a Tecbond. Mas você pode tentar ver se a sua cola tá melhor. Eu vou até fazer um teste pra ver se fica bem fixado ou se vai soltar. Mas é legal a gente colocar cola porque quando lava, né, máscara, às vezes a gente precisa lavar, né? É bom, né? Aí vai soltar fácil. Então é legal a gente passar uma colinha, tá bom? Então vamos lá. Diferente da outra máscara, que eu fui fazendo bem retinho aqui, as pedrinhas, eu vou colocar essa aleatória que eu acho que vai ficar mais bonito. Gente, no início parece que não vai dar certo, parece que vai ficar feio. Mas depois o resultado, vocês vão ver que ela vai ficar linda. Todo mundo vai perguntar onde que vocês compraram e vocês vão falar o que vocês viram no meu canal, tá, gente? Vão me indicar aí porque a gente precisa crescer. Me segue lá no Instagram se vocês quiserem ficar por dentro da minha marca, da minha rotina, das minhas criações. Segue lá no Insta, porque o meu Insta aí da marca é o mesmo. Amores, tô adiantando aqui, já tô colocando as pérolas. Eu achei que ficou um pouquinho vazio, olha, nessa região aqui. Eu vou encher mais. E já já eu mostro o resultado, eu usando ela pra você, mas fica bem bonita, gente. Faz e depois me conta aqui nos comentários se vocês fizeram o que eu quero saber, tá bom? Amores, eu acho que esse tanto de pérola já tá bom. O que vocês acharam? Eu vou usar, vou colocar só e vou esperar secar a colinha pra ficar bem firme. E vou mostrar no rosto pra vocês como que ficou o resultado, tá? Já compartilha com aquela sua amiga que é fashion e quer ficar bonita também na pandemia. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram e se vocês fizeram o que eu quero saber, tá bom? Amores, esse foi o resultado da máscara. Olha que luxo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô completamente apaixonada por ela. Lindíssima, né? Pra quem não viu o tutorial, eu fiz uma preta também. Deixa eu tirar aqui pra conversar com vocês. Eu fiz uma preta de brilho, gente, que ela ficou show de bola. Vou deixar aqui no final pra vocês verem. E me conta se vocês gostaram mais da de pérola ou a preta. A intenção era eu ter feito numa rosinha com pérola, que ia ficar super delicado, mas eu não encontrei a máscara rosa. Então você pode fazer na cor que você tiver, de preferência lisa, tá, gente? Na estampada não fica legal. Tá, se vocês querem que eu traga mais máscara pra vocês, deixem aqui nos comentários, porque pelo visto nós vamos usar durante muito tempo ainda, mas se Deus quiser, essa vacina já tá chegando, né, pra todo mundo ficar bem. E eu acho que a máscara, mesmo depois da vacina, a gente vai continuar usando um pouco. É o que eu penso. Me conta aí o que vocês pensam também. E aí, gente, me fala como vocês queriam uma máscara. Eu posso trazer com pedraria e outras diferentes também. Tá bom? Curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com aquela sua amiga que ama criar e inventar moda, igual a gente. Tá? Vamos ajudar esse canal a crescer, rumo a 200 mil inscritos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.